Senhoritas e senhoritos, sejam muito bem-vindos a Rainbow Six Seed, mano, estamos aqui pra mais uma jogatina, mano, faz muito tempo que eu não jogo nesse mapa, eu estou indignado, o pessoal tá pedindo pra eu rotacionar mais operadores, não tem mais operador pra rotacionar, olha meu britão, elite da hora, né, velho, Jackal, eu vou de Jackal, faz muito tempo que eu não jogo de Jackal, velho, cê é louco, ele tem escopetinha, ele tem carga, ele tem smoke, mano, meio sem necessidade, se pá, enfim, vamos que vamos, sejam muito bem-vindos, você que quer mais Rainbow, cê já tá ligado que o negócio é tacar o dedo nesse like, se você não é inscrito ainda, eu sou o Patife, todo dia, tá tendo, mano, tá tendo dois vídeos por dia, eu tenho até medo de falar, porque sempre que eu falo da merda, mas tá tendo dois vídeos por dia, todo dia, um pro almoço e um pra janta, e eu estou estudando a possibilidade de um vídeo à tarde, mas, também tá tendo live à tarde, só assim, mano, você gosta de games, meu parceiro, o bagulho é games, então se inscreve no canal, deixa seu like, um comentário bem bacana se você for novo, que todo mundo que comenta que é novo no canal aí, recebe um abraço, telecinético, vambora que o bagulho é louco, depois eu ensino vocês esse esquema, a gente vai tentar marcar aqui os spots, eu vou subir, porque na verdade, pra mim, inclusive, é até um pouco melhor que seja em cima, por causa do Jackal, do Jackal. Já tiveram umas pessoas que falam os bagulhos em inglês, forçando o inglês, mas muitas vezes não é inglês, assim, que nem Jackal, né, não precisa falar de outro jeito o Jackal, é só, ô caveira, te pesquei, hein, é só Jackal, tá ligado, mas aí a galera, o Jackal, aí a Ash, os caras falaram, a Ash, a Ash, eu tive uma, eu estava numa faculdade, chamava E-A-S-H, né, E-A-S-H, 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 E aí tinha uma galera que chamava de It, tipo, de cada um, só que não era It, era E-A-S-H, E-A-S-H é um motivo, chamava escola de artes, E-A-S-H, escola de artes e R de escola de artes e ratoeiras celestiais, talvez fosse isso, talvez não, eu estudei 3 anos lá e eu não lembro. Nossa, você viu, vocês viram essa strafada aqui de pro play? Ai, agora, agora é a nova onda dos meus comentários, nossa, o Patip não strafe, ele não tem Q&A no teclado. Esse é o novo meme do, 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 do ano, hein. Vamos lá, vai lá, vai lá, Zé Amário. Psh, a Amário já mandou a famosa, hein. Cadê aquela caveira que estava perdida aqui, hein? Psh, a Amário já mandou a famosa, né, Zé Amário já mandou a famosa, 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 Zé Amário já mandou a Ah, meu Deus, a caveira tá aqui O quê? O cara, eu vi o cara matando a caveira lá em cima O que que aconteceu? Ah, mano, sério? Nossa, o maluco errou muito tiro Mas é que eu, mano, tava focado O cara de costas lá no fundo, meu Caraca, ok, primeiro mod foi ruim Embaixo de você, Twitch, na direita da escada Bem embaixo, bem colado Ó, tá pingado até E lá no fundão, na direita, tem Ai, valeu Atrapalhei, mas atrapalhei do que eu ajudei Deve ter ficado quieto, o maluco ia Olha, mano, esse cara é muito sujo, velho Mas tudo bem, vambora A gente já entendeu o estilo de gameplay dessa galera Entendeu? Então A vingança vem, meu parceirinho Só vamos Pensando em mandar um Slediones Ah, bom, mas agora eu tô defendendo, né, meu Defendendo, meu Defendendo como eu vou judiar dos cara, meu De mira, meu Vou de smoke Vou de smoke Vou de smoke De escorpeta De smoke, mano Da hora, da hora Sabe por quê? Porque a gente vai mandar aquele smoke, o cara vai ficar pum A gente Sacou? É, o bagulho é louco Aliás, mano, vocês do Rainbow Six Aproveitando Então, assim, mano Eu vou fazendo um monte de perguntas no vídeo Sabe o que eu quero? Que vocês respondam todas Então vai nos comentários Eu respondi uma Aí volta pro vídeo Eu continuo assistindo Fiz uma pergunta Você não quer responder Aí fala Foda-se, Pati Fala no comentário Fala, ó Não respondi a segunda pergunta Porque você é trouxa Aí vai na terceira pergunta Aí eu leio depois É da hora A gente se conhece um pouco melhor Entendeu? Salve, meu parceiro Depende Só se eu ganhar Só se eu ganhar Senão não tem vídeo É que assim Eu nunca perdi, né? Então, né Tem isso Com certeza a gente vai ganhar Mas por via das dúvidas É bom avisar Eita, calma aí, gente Aqui é Family Friends Eu gostei que o nick do cara É ao contrário, né Ele é o Reknamorsen Mas se você Tem que ir comigo Tem que ir comigo, hein Tem não Tem não Esquece Esquece Por que o telefone Tocou bem agora? Posicionando o capacho Filha da puta De telefone Para de tocar Telefone Tá ali, ó Alô Toxinas posicionadas Recarregando Recarregando munição Revaldo munição Preciso de cobertura Recarregando Olha a granada Um cara Um cara no vídeo Desativador plantado pelos inimigos, destrua ou não? Ahhhhh! Bosta! Mal time! Porra, meu veneno não pegou nele, hein, velho! Olha! Nossa, devia ter dado a volta pelo veneno. Olha, tinha dois! Nossa, mano, não tava difícil esse round, hein, mano? O smokezão é mó legal, né, velho, de brincar? É que eu não devia ter ido mirada ali, né? Se eu tivesse ido na moralzinha, ó, já era. E era só dar mais uma smokeada. Eu tinha mais uma smoke pra isso. Moleque legal de cacete. Bom, vamos lá. O que eu tô brincando até aqui bastante é o Blackbird, velho. Mas é o Blackbird. Blackbird é ótimo também, porque é o pássaro negro. Não, é o Blackbeard, o barba negra. É irado. Eu não sei porque eu puxo 80% dos assuntos dos meus vídeos. Não sei. Não é o que eu penso. Nem sou, mano. Não, mentira. Sou sim, me deixa ganhar aí. Na moralzio. Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. Na moralzino. Na moralzino. Ai, caralho. Não, mas vamos lá. Eu gosto de partidas assim. 0x2 é gostoso de jogar. Porque esse cara joga sério. Seu drone localizou uma bomba. Oi, Doc. Caralho, esses caras tão Doc e Hulk. Mas não dá pra tryhardar mais, não. Por que aquele murinho está quebrado? Cara, na moral. Eu vou abrir o sofá redondo. Por aqui, pelas ruínas. Eu vou tentar abrir a janela do sofá redondo ali. E cravar a rotação, hein. Cuidado, tem que pegar. Eles estão lá. Evita entrar, hein. Antes de matar a caveira. Vou pegar os caras de fura, mano. Eu nasci tudo errado, mano. Eu não sei jogar esse jogo mais. Vai ser a true da true, tá ligado? Tic, 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 tic. Já errei, já. Já errei, tu? Eu não sei jogar mais esse jogo, não. Agora só Minecraft, né? Só Minecraft. Jogo de homem, né, parceiro? Verdade, verdade. De vez em quando um Lawzinho também. O desativador não está mais sob sua guarda. O desativador foi protegido novamente. O desativador foi protegido novamente. Tô recarregando. Tá feira mó. Que boa. Ah, que susto. Foda-se. Caralho, boa time. Eu não quero fazer nada não, me carrega. Zé Ramalho tá brabo. Ligou o céu. Olha, moleque, balinha. Ih, vazou o hack, vazou o hack. Vambora, vambora, vambora. Concentra, Patifio, concentra, ponto decisivo. A gente tá defendendo, eu vou brincar de smoke. Porque sim, foda-se. Não, esse é outro boneco. Eu quero esse. Confia, quem confia, manda um no chat aí. Um, 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 um. Quero ver se vocês mandam bem no zoom no chat. Não, vambora, velho. Tô voltando, tô jogando um pouquinho. Não tô jogando muito, antigamente jogava muito mais. Mas eu tô direto aí brincando todo dia. Umas três, quatro partidinhas, pelo menos, pra manter o ritmo. Pra fazer um videozinho legal pra vocês. Tá muito gostoso o jogo, viu, manos? Tô jogando bem tranquilo também, né? Sem pressão e tal. Acho que a hora que eu empolgar nas enquetes, aí eu acho que volta a ser estressante. Eu volto a querer matar todos vocês. Mas fora isso, por enquanto, está uma deliciosinha. Cara, então... Ai, como eu não gosto de defender esse bombe. Ai, como eu não gosto. Vou fechar a fundola aqui. Pensar como que a gente vai segurar esse berego neves. Tem aramão, vou colocar mais um aramão pra cá. Nossa, moleque! Aqui, ó. Aqui, ó. Estão virando aqui, hein. Posicionando toxinas. Sai agora mesmo! Que arma escruta. Já caiu o banheiro. Tá dentro do banheiro isso, dá pra varar. Tem janela. Não, não, vara, vara a porta do... Boa. Ah, me pegou no banheiro, fila da mãe. Mas foi bom, levei dois na escopetada. Esse maluco aí me ferrou também, porque os dois juntos aí me fudeu. Boa, garoto. Boa time. Jogaram o fino, jogaram o fino. Vambora, virada. Emoção. Raça. Hora da virada. Defender. Defender, defender. Vou apelar. Foi gostoso. Ou a gente foca no Smoke pela temática do vídeo. Mano, pela temática do vídeo merece. Ou eu posso apelar de Valky. Vou apelar de Valky. Mas a temática do vídeo já foi legal, gostei. O Smoke foi muito divertido. É que eu não me garanto tanto no Smoke, entendeu? Fiz aquela estratégia ali. Fui um brega. Matei aqueles dois caras na janela. Mas foi... É porque a estratégia foi tão ruim, tão ruim, que os caras caíram na estratégia. Entendeu? Mas enfim. A gente vai agora jogar bem de Valky, espalhar umas camerinhas e tentar marotar uns dois para garantir uma vantagem numérica para o meu time, certo? Esse é o plano. Diga-se de passagem, nunca vi plano melhor. Tá, aqui ó. Camerinha. Tchau. Meu drone da Twitch já foi. Aí aqui eu preciso posicionar umas câmeras bem loucas. Tipo assim ó, uma aqui nesse cantito. O cara nunca enxerga. E beleza, é isso aí. 5 segundos. E essa estreifada meu drone. Você deve proteger suas bombas e serem ativadas... Deixa eu gostar de ficar aqui. Manter distância da linha de fogo do SVA. Aqui, aqui ó. Manter distância da linha de fogo do SVA. Adoro essa câmera. Preparando agulhas. Os inimigos localizaram uma bomba. Posicionando toxinas. Pegaram o Bruno, calma. Ah, não. Eu que nem uma facada, velho. Ele não sabia que eu tava ali, velho. Mano. Tchau. 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 Valeu, valeu, valeu. Tô passando até mal. Foi muito tensa essa. Foi tensa, velho. Foi muito boa, velho. Espero que vocês tenham gostado. Não dá pra ganhar todas, mas essa foi excelente. Se devia ter ido de smoke. Será que se eu tivesse ido de smoke, tá ligado? O que vocês acham? Um beijo. Espero encontrar vocês nas partidas. É nóis. Tamo junto. E tchau.